Agora 6 horas e 45, vamos para mais uma rodada do Radar RJ? Estou de volta, Elter. É um começo de manhã muito difícil para o motorista que passa pela Avenida Brasil, a principal expressa da cidade. Teve acidente há pouco na pista sentido Zona Oeste. Dá uma olhada no que aconteceu. Um caminhão carregado de laranjas tombou e aí a pista lateral está interditada. E pela quantidade, pelo tamanho da carga, dá para dizer que ainda vai demorar para reabrir, não é não, Genilson? Ainda vai levar um tempinho, ainda tem muita laranja na pista. Esse acidente, Guilherme, aconteceu na pista de subida da Avenida Brasil, na pista no sentido Zona Oeste, na altura de Acari. Francisco Assis abrindo a imagem aí, olha só, o que aconteceu foi o seguinte. No final da madrugada, esse caminhão carregado com laranjas, ele se preparava para sair da Avenida Brasil, aqui na altura de Acari, para pegar o retorno e acessar o SEASA. E o que aconteceu? O motorista acabou subindo essa mureta que a gente vê aí, olha só, bem no meio do vídeo, ele subiu essa mureta, o caminhão tombou e toda a carga acabou se espalhando. A gente acompanha o trabalho aí do pessoal da Conlurbe, a Polícia Militar está no local para evitar saques. E o que acontece? A Conlurbe está trabalhando aí, está retirando toda essa laranja espalhada com auxílio de pá mecânica e um caminhão basculante, tá? E o que ocorre nesse momento é o seguinte, o pessoal que trafega pela pista de subida da Avenida Brasil, com a intenção de retornar para o SEASA, tem que fazer esse retorno lá na altura de Barros Filho, porque o retorno aqui nesse acesso por baixo da Avenida Brasil em Acari está interditado, porque o caminhão permanece parado lá, naturalmente ainda não foi retirado, ainda tem um reboque, ainda tem a questão da retirada do caminhão, está sendo retirada nesse momento a carga que se espalhou. E o trânsito está congestionado na pista de subida da Avenida Brasil em um longo trecho de Irajá, pessoal, encontrando dificuldades ainda. Helter e Guilherme. Obrigado, Genilson, não tem informação de feridos nesse acidente. Você viu aí, olha só o reflexo, pista lateral, pista central paradas.